A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos dar uma soluta adoro A CIDADE NO BRASIL BESTA H tarde A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL with harterm não consideram. Porque, gente, nós somos professores, mas nós precisamos da ajuda dos pais. Não é, professora? Sem os pais, sem as mães a vida onde a gente trabalhar é muito mais difícil. Não é, professora? Então, aqui, a gente só tem a agradecer, dizer a vocês que o tempo, ele recorre muito mais a gente nesse momento, essa pandemia, mas nós vamos ver certo por isso. Vacinando todas as pessoas. A partir de agora, com a vacina de 12 anos, 12 anos é a idade dos meninos que estão no ano. Não é isso, gente? Então, com certeza, nós já podemos começar a pensar nesse retorno de uma dificuldade, de uma questão de lança. E a gente vê, sim, o prazer que a vida depois tem em estar retornando. Claro que tem medo, com certeza. Quem é que não tem medo da pandemia? Quem não tem medo de uma coisa como essa que já levou tanta gente importante? Que já levou tanta gente a uma e uma também. Mas que a gente não quer perder ninguém, porque eles são cidadãos. E cidadãos devem e merecem o nosso respeito. Todos vocês. Aqui a gente só tem a agradecer e dizer que, mais uma vez, o prefeito Fábio, o que ele prometeu, ele cumpre. Que é a ideia de ter um livro infantil na sala de aula, na casa do aluno, nas mãos das crianças, para que eles possam aprender a ler e escrever corretamente. E quando eles chegarem ao ensino fundamental, quando eles chegarem no primeiro ano, todos eles já saberão ler e escrever a corretamente. E isso vai ajudar essa criança a ter uma nota muito melhor lá no Iberto. Que vai acontecer em novembro, viu, gente? A prova do Sareb, mais uma vez. A prova do Sareb também está acontecendo logo, logo. Nós estamos nos tratando para isso. Então, são provas que, dentro do Estado, a nível nacional, e que nós, professores, temos que nos comprometer o tempo todo com cada criança. Eu sempre digo, se cada professor se comprometer com a sua turma, o Iberto muda. Mas é preciso que realmente eu me comprometa e faça a minha parte. Não deixe com os outros fazerem. Não deixe, gente. Quem é responsável da turma é você, professor, que precisa fazer a coisa melhor. E quando a gente quer o melhor, a gente quer o melhor para todos. Para todos, independente de onde eles morrem, de onde eles morrem, de quem são filhos, mas isso mata. E ele disse, então, penso eu que a gente está no caminho certo. Eu aqui só quero agradecer ao prefeito Fábio, nesse momento, dizer a ele que, parabéns, prefeito, pelo trabalho que você vem fazendo. Acreditamos que você precisa muito de ajuda e precisa da nossa ajuda. Precisa do nosso trabalho e cada um no seu lugar onde estamos. Nós precisamos alimentar a governar a cidade. Ninguém o prefeito governa só. Ele vai se alimentar com um de nós. Então, se o cara não fizer a sua parte, tenho certeza que essa cidade vai ser a cidade que a gente quer sempre e vai ser a melhor cidade para se morar. A gente precisa ser feliz, não é isso, professor, e para ser feliz, precisa andar lá num lugar bom, num lugar onde todo mundo se respeita, onde a gente é respeitado como gente. E com essas palavras, eu quero dizer aqui, quero finalizar dizendo que eu não vou estar aqui com vocês. essa semana toda em Marília, só vamos para cima e para baixo e levando os livros, não é, senhor Roberto? Mas vamos fazer com todo prazer, com todo prazer.